O governador Romeu Zema suspendeu por oito meses o decreto que proíbe a venda de frituras, doces e balas nas escolas de Minas Gerais. O assunto polêmico vigorou por 24 horas no Estado, tempo suficiente para gerar uma série de questionamentos, principalmente dos ambulantes que trabalham no entorno das escolas e que também fazem parte desta regulamentação. Seu Antônio é baleiro na porta de uma escola há mais de 25 anos. Ele começou o dia pela manhã preocupado. Nós temos uma situação de desemprego no país, né, que todo mundo está correndo atrás, né, precisando de ganhar o dinheiro honestamente. Então os baleiros estão vendendo as coisas porque precisa, ninguém está à toa não, mas todo mundo está trabalhando honestamente. Mas por enquanto o baleiro ganhou oito meses para pensar. É que o decreto que proíbe a venda de balas e guloseimas na porta das escolas foi suspenso hoje pelo governo do Estado. Um grupo de trabalho foi criado para definir a regulamentação. Tempo para que os mais de 3.500 ambulantes nas ruas da capital possam se organizar. Nosso maior mercado de ambulantes na capital são na porta de escolas, seja faculdade, seja escolas de nível infantil para jovens estudantes. Então o impacto disso tudo e a solução é o que essas pessoas vão vender e o que pode chegar até os nossos jovens quando nós proibimos esse tipo de alimentação. O que será que pode chegar? Essa é uma pergunta que deveria ter sido levada em conta também. O Estado não tem fiscal para fiscalizar as ruas. Quem fiscaliza as ruas é a Prefeitura de Belo Horizonte. Como a Prefeitura vai fazer isso, ela não sabe porque ela vai de encontro novamente ao Código de Postura. Pois é. E respondendo a este questionamento aí, em nota, a Subsecretaria de Fiscalização Urbana de Belo Horizonte informou que vem participando de uma comissão multidisciplinar atualmente coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais para estudar os impactos desse decreto. A Vigilância Sanitária, que fiscaliza a venda de produtos dentro das escolas, explicou que manterá as ações de orientação e de fiscalização no que diz respeito à produção, armazenamento, acondicionamento, limpeza e outras normas sanitárias vigentes no município.